Música É o sonho do sistema Engrenagens do sistema Eu, o irmão Ele, o nosso É o estível do sistema A roda gira e não pode parar de girar Processos infinitos Pra te enganar Próximo Boa tarde Nome completo Júlia Nazaré da Costa Estado civil Solteira Idade 29 Tem filhos? Não Quais são as suas experiências? Música Licença diretor O senhor mandou me chamar Infelizmente estamos passando por um momento muito difícil no país E vamos ter que realizar alguns contos Eu trabalhava com crianças e adolescentes em uma ONG Eu era professora de música Ah, então você era professora Sim Você tem alguma outra experiência sem excesso? Música 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 Nós fomos da escola Intervagem Um 123 Tá 바�adão Música O Cranho Pensa Tronto Então existe um privilégio de ser homem E nascer homem na uma sociedade Por isso a gente estamos batendo nessa ideia de norma x Contra a violência que a mulher e tal Música Eu trabalhava também com telemarketing, já trabalhei com a venda, recepção, lá. Ó, sua senha amarela, tá? Aguarda no final do corredor. Obrigada. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, vamos organizar, vamos começar. Hoje a gente vai ter que caminhar um pouco mais. A gente tá aqui num projeto de música, vocês sabem que tem a parte prática, mas a gente não vai ficar só na parte prática. A gente também tem que pensar um pouco o que é a música, né? Então hoje a gente vai fazer um pouco isso. Então vamos começar a aula justamente perguntando pra vocês sobre isso. O que é a música pra vocês? É uma representação de arte pra que as pessoas façam em forma de sons? É uma representação de sentimentos, o que você tá sentindo? Inspiração pra arte. Não, é só que você usa a música pra ganhar dinheiro. Sim. Tem vezes que é de cara pra sociedade. É baseada em fatos reais também. Músicas que são... Dança, 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 artes, críticas, social, críticas. Vocês estão indo no caminho certo, é isso mesmo. A música lá é arte, ela é expressão, ela fala de coisas que nós estamos sentindo, sentindo, né? Diversos sentimentos, seja aí ódio, amor, qualquer tipo de sentimento a gente consegue expressar pela música. Porque a música é arte, certo? Vamos partir com um exemplo de arte. Vou colocar aqui uma música pra vocês também. Sem vagas, não há vagas, nem oportunidades. Nos tornaram descartáveis, somos todos mais um. A margem da margem, uns de obras descartáveis. Fravidão, naturalizada. Aqui ninguém tem vez, muito menos regalias. O mundo capital segura firme, a corrente invisível. Nesse sistema opressor, eu grito minha prece. De amor, o mundo carece. Afeto é proibido, aqui tudo é previsível. E o previsível sofrimento, a medo de alguns, ou a medo de um juiz. Queria que vocês pensassem, ouvindo essa música, o que leva um artista a compor uma música? Eu acho que é quando a pessoa quer expor seus sentimentos sobre alguma coisa, ou fazer uma crítica. O que mais? Às vezes pra ter fome de sucesso. Ah, outra vez. O que mais? Vocês acham aí, alguém acha que é uma coisa diferente? Então, eu acho que vocês estão no caminho certo. Porque a ideia é que a gente possa diferenciar um pouco dois tipos de música, tá? Quando a gente fala de uma música autoral, a gente tá falando bem do que vocês falaram, né? A gente tá falando de uma pessoa que vai lá se expressar, colocar seus sentimentos, pra poder escrever aquela música, tá? Então, geralmente a música autoral, a própria pessoa que compôs, ela vai interpretar aquela música, tá? Agora, quando a gente fala de uma música industrial, o que que lembra essa palavra aqui, industrial? Uma música de indústria. Venda. Venda. Sucesso. Sucesso. Lucro. Lucro. Fama. Fama. Que mais? Como que é a lógica de uma indústria? Expandido. Expandido. A gente tem uma... Então, é isso mesmo, tá? Quando a gente fala de uma música industrial, a gente tá falando justamente de uma música que ela é pensada pra vender. Ela é pensada pra vender uma lógica de mercado. Então, não importa se aquela música ficou boa, se eu tô expressando teu sentimento. Não. O principal objetivo é que ela venda, que ela fique na cabeça das pessoas e eu consiga ter lucro com isso, tá? A cultura, ela tem muito disso. A gente tem uma cultura muito voltada pra lógica comercial e a gente tem uma cultura muito voltada pra essa lógica autoral, que é a livre expressão. E eu acho que a gente tá aqui pra se expressar livremente, né? Então, vamos levantar e a gente vai fazer um exercício agora, tá? A incendiência diretor. A tia mandou me chamar. Pronto. Infelizmente estamos passando por um momento muito difícil no país e vamos ter que realizar alguns cortes. Tá, mas o projeto, ele por acaso vai acabar? Infelizmente sim, poderia lhe propor uma redução de jornada, mas infelizmente a senhora não atende o projeto. Totalmente fora do padrão. Não atende o perfil? Infelizmente é assim. Tá, mas eu vou poder pelo menos me despedir dos meus alunos? Sim, claro. Foi um prazer trabalhar com a senhora. Obrigada, tá? O pessoal, mas antes disso eu queria falar com vocês e é uma coisa meio complicada. Eu sei que o projeto tá legal, tá todo mundo bem envolvido, mas infelizmente a gente teve uma fala do diretor e o projeto vai acabar, tá? Já tá meio que certo. Como assim professora? Oxê! Então, na verdade eu não queria que isso acontecesse, né? Acho que ninguém queria, mas houve um corte de verba bem considerável, né? O projeto não vai dar pra acontecer, foi cortado e infelizmente com esse governo vai ser meio difícil da gente reverter. A gente tá aí fazendo um monte de manifestação, tentando de todas as formas, mas a questão tá bem complicada. Mas a gente não pode fazer mesmo nada assim, pro projeto continuar? Nada mesmo? Então, né? Já tá meio que definido. As manifestações estão acontecendo. Se tiver algum resultado, né? Posso ser que volte, mas eu acho que vai ser bem complicado esse ano pra gente. Peraí, manifestação? Demorou, a gente vai, não vai? É, a gente vai ficar aqui na sala geral, tá todo mundo livre, não tá? A gente vai ficar aqui pra eu contar o zap, porque todo mundo vai. Ah, posso ir pro santo? Ih, eu tô mandando livre. Gente, calma, 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 calma. Vocês vão tudo de melhor. Se acontece qualquer coisa, não leva uma bomba lá na cabeça lá e eu vou ser responsável. A gente finge que nem faz isso, né? A gente vai pra nós mesmo, sabe assim? A gente faz esse cartário aí, ó. Aquelas, então assim, ó. Tá, a gente faz isso. Hoje em dia a tecnologia... Se vocês realmente querem ir, a gente vai ter que organizar esse negócio direitinho, tá bom? Então, vamos ter que organizar. Tá. TORTURA 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 é o sistema que quer acabar com o nosso esquema de transformar o mundo com a arte. Ele transforma adolescente sonhador em secretário advogado covarde. Nesse lance de tortura, eu prefiro a sepultura. Só a sepultura cura nesse mundo podre, onde a educação é deixada de lado para eles investirem na ditadura. O mundo surra trabalha a dor, onde ele trabalha a dor. Fica se perguntando por não ter seguido seu sonho de ser... Cantor, ator ou pintor. Senhor, por que eu sofro tanto? Eu te digo onde você errou, você errou. Ao invés de ser feliz, orgulhar o seu pai você quis. Quis trabalhar no último setor engravatado, por seu chefe ser humilhado. Agora você sabe onde tem tanto sofrimento. Dinheiro sim, mas só se for com meu talento. BK já falou, mas eu volto a repetir. Resgataremos as bibliotecas e invadiremos todos os fones de ouvido. Pode deixar avisado que eu também sou profissão perigo. Nessa parte do processo, nós vamos fazer uma dinâmica. Nós vamos vender um produto. Deixa eu perguntar. Mas qual vai ser o produto? Vamos vender uns aos outros. As pessoas? Isso mesmo. As pessoas vão ser as mercadorias? Passo certo ou errado Começo o avesso dessa zona Gira máquina Gira máquina Acorda, acorda, olha a corda Se puxando pelo pescoço É a corda do patrão É o chicote do sistema que tira O teu sangue Sangue suga Sangue suga Sangue suga Suga Sem parar Os corpos Os corpos são mudados Para não pensar Não pense, não sinta É proibido rimar Pra fazer sem gostar Pra viver sem sentir Somos máquina Maqui Tchau, tchau.